Uma chegada de popstar, o projeto era disputar a Libertadores da América em 2013, mas o sonho virou pesadelo. Prestes a ser rebaixado e sem louco abril em campo, o Figueirense contabiliza os prejuízos de uma temporada mal planejada. O uruguaio virou motivo de questionamentos e muitas brincadeiras em Florianópolis. O louco abril só veio para a Santa Catarina só para descansar. Comer camarão? Comer camarão. Olha, papo. Só veio comer camarão e passei em Jureira aí. Demorou ele voltar para a terrinha dele. Se ele quiser passar, eu dou para ele, só ele me encontrar na rodoviária. Morando neste condomínio de luxo, na Avenida Beira Mar, o atacante parece mesmo que está fazendo turismo na capital do Mercosul. As pontes aéreas são frequentes. Já foi convocado três vezes para a Seleção Uruguaia. O rendimento do atleta, que tem um salário estimado em 300 mil reais, reflete diretamente no comércio local, que investiu pensando que a estrela poderia trazer algum lucro. Olha, no primeiro dia até saiu, na primeira semana, mas depois já não saiu mais. Não vingou, porque ele também logo se machucou e nem jogou, né? Camisas personalizadas de louco ocupam grande parte das vitrines e prateleiras de lojas especializadas. Essa tem um equipamento que confecciona números personalizados. Mas a procura tem sido tão baixa que o gerente nem lembra a última vez que um torcedor entrou na loja querendo colocar o número 13 nas costas. Ah, no começo todo mundo comprou, né? Todo mundo achou que ele ia arrebentar no Figueirenha. Deu azar, realmente deu azar, né? É uma pena. Para mim, pessoalmente, é uma pena, né? O clube mandou confeccionar 400 camisas com o rosto de Loco Abreu e outras 100 munhequeiras. Nas primeiras semanas, após a chegada de Loco, metade das camisas foi vendida. Mas hoje a realidade é outra e a loja oficial do clube está com o material que restou estocado. Começou a sair mais quando estava o fervor, né? Apesar de tudo, o Loco parece tranquilo quanto ao momento. Nos treinamentos, participa ativamente das rodinhas de bobo. Nas entrevistas coletivas, não costuma medir as palavras. Eu aprendi a nadar na água e aprendi a nadar na merda. Eu aprendi a nadar na água e na merda. Loco Abreu disputou seis jogos com a camisa do Figueirense. Marcou apenas um gol no empate com o Atlético Goianense pela Copa Sul-Americana. Contra o Flamengo, lá na 15ª rodada, se envolveu numa confusão. Provocou a torcida adversária beijando o símbolo do Botafogo. Acabou indo para o banco dos réus no STJD. Pegou um jogo de suspensão. Em seguida, passou por uma cirurgia no joelho direito e foi convocado duas vezes para a seleção uruguaia. Depois de 18 rodadas, voltou ao time titular contra a portuguesa. Passou em branco mais uma vez, mas na saída do gramado, arrancou alguns aplausos dos torcedores. Antes desse último jogo, foi relacionado duas vezes. Viu do banco a vitória do Vasco em São Januário e o show de Ronaldinho na goleada de 6x0 do Atlético Mineiro. Para a gente, é uma alegria a mais jogar com o Louco. Mas acho que também não podemos só pensar, não, o Louco Abreu não jogou, o Louco Abreu não fez gol. Louco Abreu tem compromisso com o Figueirense até o final do ano que vem. Mas uma cláusula no contrato prevê a saída imediata do atleta em caso de rebaixamento. Depois dessa péssima temporada, qual será o destino de Louco? É a primeira vez que nem olhei o contrato, porque estava com vontade de jogar. Lamentavelmente, deu tudo errado até hoje, deu tudo errado a minha situação pessoal, o que a gente falou da lição e do que tem a ver com o show que eu fiquei fora da próxima lição. Mas realmente não estou preocupado com quem sabe como eu sou, não estou preocupado com o que vai acontecer nesse ano. Figueirense tem ainda 5 jogos por fazer, chance para Louco mudar o rumo dessa história. Mas sinceramente, você acredita nisso?